Oi, tudo bem? Vamos aprender a usar a função fetch para fazer pedidos patch e delete agora, para a gente poder editar o perfil e também deletar o perfil de uma pessoa. Então o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui no wireframe. Eu modifiquei esse wireframe, botei o botão editar e deletar aqui. O que eu quero fazer, na verdade, eu quero deixar esses campos, mas eu quero botar esses botões aqui. Quero copiar aquilo, mas não dá. Por exemplo, em vez de criar, vou botar eles aqui, tá bom? Isso que a gente vai fazer agora. Então eu quero inicialmente, quando eu rodar o aplicativo, o seu nome e a idade já vão estar aqui automaticamente. Então a gente vai poder editar, digitar outra coisa, modifica o nome e clica editar para atualizar no banco de dados. E o outro botão, a gente vai, quando clicar em editar, deletar esse perfil desse cara. E vamos ver como é que faz no fetch. Vamos voltar aqui. Eu já tenho os campos aqui. Vamos tirar esse criar e eu quero pôr o botão de editar e botão de deletar. Vamos só comentar isso. Vamos fazer assim. Tá bom? Tudo entre esses chaves e esses comentários aqui. Você comentar. Comentado aqui. Vamos tirar esse botão e vamos pôr outros. Tá bom? Vamos pôr aqui. Vamos botar um touchable highlight, né? Para o botão. Põe a outra aqui para fechar. E dentro tem que ter o texto, né? Coloca o texto aqui. Vamos botar editar. Tá bom? Vamos botar o style. O estilo. Para ser style, usa o botão. E vamos botar on press. A gente vai fazer alguma coisa. Quando apertar ou tocar esse botão. Tá bom? Vamos botar o estilo para o texto. Style. Style, texto do botão. Tá bom? Só copiando o que já tem aqui. Já tá lá, né? Vamos botar um outro. Copia outro aqui. E esse botão, nos casos, vamos fazer isso aí. Em vez de editar, deletar. Tá bom? Agora vamos botar um on press aqui. Vamos definir como no agora. Só para ver como é que aparece lá. Porque se você não definir o propriedade on press, vai dar erro. Tá aí. Mas eu quero botar no mesmo... Mesma linha, né? Então, agora o flexbox. Você se lembra do flexbox? O padrão vai por coluna, né? O flex direction aqui. Eu botei explícito aqui, mas o padrão coluna, então vai de linha por linha. Então, aqui é o eixo principal, o main axis, é aqui, verticalmente. Então, eu quero pôr para essa área aqui, um eixo principal, horizontalmente. Horizontalmente. A gente pode botar uma view aqui. Dentro dessa view vai ter esses dois botões. Touchable Highlights. E eu vou botar a flex direction row, que vai ser na mesma linha. Então, o eixo principal dessa view vai ser assim, horizontal. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar esses caras e botar dentro de uma view. View. Fecha view aqui. Tá bom? E vamos botar um estilo aqui. Vamos botar styles. Vamos chamar de... Sei lá. Botões... Debaixo, sei lá. E vamos definir aqui, botões... Debaixo. Vamos botar uma flex direction row. Ver o que acontece. Tá aí, né? Vamos ver aqui, ó. Vou apertar comando D. Mostrar o inspetor. Show o inspector. E vou clicar aqui. Nesse cara aqui. Eu quero saber o que é que ele está. Contendo. Parece que não dá pra clicar na view aqui. Porque acho que está... Se eu botar assim. Esse aqui é o eixo principal. Então, eu quero fazer... Align, self, stretch. Deixa eu ver se vai funcionar. Ok, eu vou botar aqui. Tá aí. Eu botei o align, self, stretch. Pra... A view. Essa view aqui poder... Ocupar toda a linha. Espaço dessa linha aqui. Antes, estava só ocupando no meio, assim... Dessa parte aqui. Pra essa parte aqui. Por isso que eu não podia clicar. Mas agora eu posso clicar aqui. Então, as contêm esses dois botões. Se eu quiser alinhar esses botões no meio, o que a gente faz é assim. Primeiro a gente vê qual é a direção flex. A direção flex é row. Então, vai da linha. Então, o eixo principal, o main axis, né? Main axis. É aqui, horizontalmente. Então, a gente quer alinhar horizontalmente, no main axis, no centro. Pra fazer isso, a gente vai usar o quê? Vamos ver aqui. Se a gente fez isso aqui, né? No justify content, vamos botar aqui. Center. Vamos ver o que acontece. Tá bom? Então, o justify center vai alinhar os itens dentro do container flex. Vai alinhar no eixo principal. O eixo principal é horizontal, né? Então, vai alinhar no centro do eixo principal, que é aqui. Se eu botasse flex start, vai ser no começo. Do eixo principal, que é horizontalmente, porque é row. E aqui, se eu botar end, vai ser aqui. Tem também esse space around. Que deixa assim, entendeu? Então, vamos usar esse space around. Deixa aí. Se eu clicar aqui, tá vendo o que acontece com o space around? Então, vamos tirar esse inspector, hide inspector. Então, vamos voltar aqui, e definir essas funções aqui. Vamos chamar isso de editar. Perfil, ou pessoa, sei lá. Vamos fazer esse primeiro. Deixa o outro pra depois, tá? Então, vamos voltar aqui. Definir o editar perfil. Editar perfil. Tá lá, definido, né? Tá bom? Nada acontece, porque a gente não tem nada. Vamos só botar um console.log pra ver. Vamos botar função. Função. Função é editar perfil chamada. Vou abrir o meu navegador, Google Chrome, e vou pro meu debugger here. Debugger tá aqui. Vou abrir o console. Console. Quando eu clicar nesse cara, tá aí. Editar perfil not defined. Será? Por que não está definido? Será que eu atualizei? Not defined. Por quê? Porque eu esqueci de botar o this. Cadê? Aqui. Sempre esqueça. Não se esqueça da palavra-chave this. This. Ok. Vamos voltar aqui. Clica editar. Tá funcionando. Tá aqui. Tá bom? Agora, antes de a gente ver esse editar, a gente tem que ter os dados, né? Mas agora não tá... Quando a gente inicia o aplicativo, não tem nada escrito, não tem nada digitado. Então, o que a gente quer fazer é, quando a gente iniciar o aplicativo, a gente quer pegar os dados do perfil automaticamente. Uma maneira de fazer isso é, todo componente tem uma função chamada component did mount. Você pode também usar component will mount. Tá bom? Tanto faz. Então, deixa eu botar aqui. Component did mount. Aqui é um exemplo de outro life cycle method. O método de life cycle... Você sabe que o render, né? Essa função é chamada toda vez que o estado do componente é mudado. E essa função component did mount é chamada uma vez. No momento depois que monta o componente. Tá bom? Quando montar o componente, ele faz alguma coisa. Tem também o componente will mount. Que é muito parecido, exceto que é chamada um pouco antes do componente montar. Pode usar qualquer um dos dois. Eu vou usar o componente did mount, tá bom? Então, o que é que a gente quer fazer? Na verdade, eu quero pegar as informações, né? Mas a gente já fez isso aqui, não é? Se lembra dessa atualizar info? A gente definiu essa função que faz um... Que chama fetch pra requerer as informações da pessoa número 1. Vamos chamar essa função aqui? Só pra ter que digitar de novo. Então, quando o componente montar, vamos chamar essa função. Que vai requerir os dados e botar aqui no estado. Atualizar o estado. E eu esqueci a palavra-chave dessa de novo. Hoje eu tô esquecendo muitas coisas. Vamos ver. Tá bom, né? Você notou que demorou um pouquinho? Porque a função component did mount, chamada... Logo após que monta o componente. Então, já tá aí. Tá bom? Ah, o que é que eu tô isso? O que ainda tá no inspetor? Se eu... Se eu tirei. Tá aí, João. Ah, deu erro aqui no text input. Pro a idade. Por quê? Tá dizendo que é inválido. Porque no banco de dados, se você notar, a idade é um número. Number, né? Objeto número. Tipo número. Então, o text input... Ele recebe um string. Tá bom? Uma maneira de aliviar isso, só por agora, é só converter a string pro número. Então, vamos voltar aqui. E você pôr nessa... Idade aqui. Quando a gente atualizar a informação. Tá bom? A gente certa a idade aqui, não é? Mas essa idade é um número. Mas agora que a gente tá usando o text input, só aceita a string. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer?